Fala meus amigos do Lupo Inferido, eu sou o Júnior da NET Estou aqui no canal pra mais um vídeo de unboxing E reenzoi, vocês já leram aí no título Hoje é dia de mostrar pra vocês o smartphone com o 5G mais barato do Brasil Hoje é dia de tirar da caixa esse cara aqui, o Realme 7 5G Então roda a vinheta Sim senhoras e senhores, esse é o Realme 7 5G Pra quem acompanha o canal sabe que nós já mostramos aqui O Realme 7 e o Realme 7 Pro Que foram lançados oficialmente no Brasil E agora a Realme que está presente em território nacional Lança esse cara aqui, ele foi lançado globalmente em novembro do ano passado E agora chega ao Brasil hoje, lançamento oficial dia 6 de abril de 2021 E como está no título e como está na vinheta E como eu acabei de comentar antes da vinheta, já vou falar o preço Porque esse cara aqui é o smartphone com 5G, com a tecnologia 5G Mais barato do Brasil Vamos ao valor, primeiro ao valor oficial E depois ao valor especial, promocional O valor oficial desse aparelho aqui é R$ 2.599 R$ 2.600 Esse preço vai estar a partir do dia 13 de abril Mas de hoje, dia 6, até o dia 12 Você pode comprar esse cara aqui com o preço promocional Que a Realme está fazendo para o Brasil O preço dele parcelado em 12 vezes sem juros É R$ 1.999 R$ 2.000 R$ 1.999 R$ 2.000 Mas, se você quiser pagar à vista Você paga R$ 1.900 R$ 1.899 Então, o preço desse cara à vista R$ 1.900 Ou R$ 2.000 em 12 vezes De 6 de abril, que é hoje Até dia 12 de abril Somente nos parceiros da B2W Que é lojas americanas E no Submarino Parceria que a Realme tem desde o começo Também falei isso no vídeo do Realme Do Realme Difícil, né? Realme 7 e 7 Pro Inclusive, eu tô usando aqui o Watch S Desde o Unbox, que também fizemos aqui E é isso, beleza? Agora vamos falar desse cara aqui Já passei o preço, agora esse cara Preciso Não tem Oi? Não tem hoje O Akira que é o cara da Fakim Não, não tá aqui, ele levou embora Mas como é que eu vou fazer Um box sem faquinha, Bolo Puma Você tá louco Você ia jogar uma faca em mim, cara Não, eu juro Caraca, eu falei O cara é louco, bicho Mas Tramontina, nada contra Tramontina Patrocina nóis, inclusive Patrocina nóis, Tramontina Faquinha de pan Beleza, então, vamos Faquinha de PF hoje Tira aqui Pra chiquinha, pra chiquinha Pra chiquinha Pá Ó, que coisa tá aqui Então, beleza Tá lá Tira pra chiquinha Essa faquinha aqui Essa faquinha aqui, deixa pra lá Não é faquinha, Bolo Puma Então, tá aqui a caixa do Realme 7 5G Muito semelhante Vou pegar o outro aqui, ó Muito semelhante A caixa do Realme 7 Vocês tão vendo aí Realmente só tem um 5G de diferença 5G tá aqui Cadê ele? Aqui, ó 5G E também em cima 5G aqui Ela é um pouquinho mais baixa Cês tão vendo aqui Curiosidade Eu comentei, inclusive, no vídeo Do Realme 7 e do 7 Pro Que o 7 Pro, que é o Pro Tinha uma caixa menor do que o 7 Então, aqui o 5G Que é também Melhor em muitos aspectos Outros são iguais E apenas um ele é inferior Eu vou mostrar pra vocês A caixa muito semelhante Então, do lado aqui Vocês tão vendo Realme Obviamente o nome do produto Que tem 5G Tá escrito 5G Mesma coisa do lado de cá Na parte de baixo Tá aqui, ó Só o QR Code Aqui A logo da Realme Na parte de trás Muito semelhante também Com algumas diferenças Pro William Você poderia fechar aqui Nessa parte de cima E aqui a gente já vê Algumas diferenças Dos dois produtos aqui Bele? Vamos lá Eles são muito parecidos Até porque um é o 7 Outro é o 7 5G Mas uma coisa que eles são Diferentes Além do 5G É a câmera Cadê aqui, ó O Realme 7 Ele tem uma câmera De 64 megapixels Tá lá, ó Quad camera Enquanto que esse daqui Tem uma câmera De 48 megapixels Então Esse daqui Ele só pede Pra esse aqui No Na câmera principal Na verdade Na câmera traseira principal Então o 7 É 64 megapixels E o 7 5G É 48 megapixels A única coisa que perde O resto Ganha tudo Então Vou deixar Esse que não é o 5G Pra lá Depois eu falo dele Vamos falar Desse cara aqui E os detalhes Desse aparelho Vamos lá Vamos lá Vamos tirar da caixa Atenção Vai, vai, vai Vai, vai Brasil Brasil Não quer ir de jeito nenhum Muito bem Mesma coisa a caixa Tem esse Amarelão aqui O amarelão Tem A case Então sim Acompanha uma case Essa case Parece ser um pouco Mais escura Ela não é Totalmente Transparente Aqui o detalhe Ela é meio fumê Não é que fume Fazer o preto E no preto De novo Vai ser difícil Mas aqui Dá pra ver Vou pôr meio aqui de lado Dá pra ver Que a case Ela não é totalmente Cristal Ela é meio Escura Meio fumê Legal Aqui a gente tem Manuais Que pelo jeito Aqui estão Em inglês Aqui eu ainda não vi Nenhum selinho Da Anatel Mas é óbvio Que ele está sendo lançado Aqui do Brasil Então ele está Homologado Tudo certo Pode ser que essa Unidade que nós recebemos Um pouco antes Deve ser que ela ainda Não estava com os selos Que o consumidor final Vai receber Com o selo Então está aqui Esta parte aqui O que mais temos na caixa Temos obviamente O smartphone aqui Então tem uma linguetinha Linguetinha Vou deixar ele aqui De lado Tá bom Deixei ele aqui Vamos ver o que mais temos Aqui tem o UberSync UberSync Aí olha lá Cabo O cabo é Mesma coisa Do nosso querido Realme 7 Nós temos aqui Um cabo que ele é USB-A Dessa ponta aqui Até aqui É meio amarelado Alaranjado Os caras Combina tudo E aqui É o USB-C Então USB-A Para você conectar No carregador Do adaptador de tomada E aqui USB-C Magaviglia E aqui nós temos Um carregador Adaptador de tomada Na falta Pessoal que está reclamando Ele também é 30 watts Assim como Realme 7 Ele vem com Um adaptador de tomada 30 watts E a Realme Já tinha nos Avisado Que essa unidade Viria com O padrão americano Então realmente A que você Que vai comprar Vai receber na sua casa Não É o padrão nacional Normal Que fique claro É que essa unidade Realmente é a unidade Para a gente fazer Os vídeos E chegou um pouquinho antes Por isso não tem Anatel também Como eu comentei Então o que você vai receber Padrão nacional E o selinho da Anatel 30 watts Então está aqui Carga rápida De 30 watts E Mais nada Só tem aqui A chavinha De ejetar A bandejinha De operadora Que é um detalhe Importante Tá bom Bandejinha de operadora Eu quero até Bom Eu vou mostrar aqui Aqui o aparelho Mas uma coisa importante Que esse 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 aparelho tem É que Bom Ele é 5G Que o título já diz É o mais importante dele Mas ele não é um 5G qualquer O Realme 7 5G Ele é o DSDS Não confunda com DSS O que é o DSDS? É o Dual SIM Dual Standby Ou seja Ele tem Dois chips de operador Tá de cabeça pra baixo Tem dois chips de operador aqui E ambos aceitam o 5G E funcionam ao mesmo tempo Então você pode colocar Dois chips 5G aqui Dois SIM de operadora 5G E os dois funcionam ao mesmo tempo Dual SIM Dual Standby Por isso o nome Então Além de ser o 5G Mais barato do Brasil Também tem essa Funcionalidade Vamos tirar então Do prestequim Mas Pera aí Não tô sabendo Vamos que puxa aqui Pera aí Vem Pronto Ó Ó Bonitão hein Eu acho Ruim esses adesivos Que a turma Não sei o que acontece Pelo amor de Deus Ai Brasil Pra que esse adesivo Tem a Dodge Olha só Fora o meu dedo aqui Olha só que bonitão Meio desnecessário O tamanho do nome da marca aqui Cadê? Aqui ó Mas tem gente que gosta né Realme O detalhe é bonito Tá? A cor é bem chamativa É um cromado mesmo Então não é apenas um cinza Ou prata É um cromado É bem bonito mesmo O sistema de câmeras aqui O módulo de câmeras aqui Salto Não é Não é pequeno não Não é pequeno não Vocês estão vendo aí ó Não sei se dá pra ver Mas também não é aquela coisa Horrorosa assim É um salto Dá pra ver Beleza Não é um negócio Horroroso Mas enfim Vamos ligar ele aqui Ele tem o botãozinho de liga e desliga Na sua parte direita aqui ó Tá ligando Inclusive o botão liga e desliga Que fica no lado direito do aparelho Ele é o leitor biométrico Então vocês estão vendo aqui Leitor biométrico Que é o único botão que tem do lado direito Você passa o dedo aqui Botão não tem mais nenhum Apenas esse que é o leitor biométrico Que tá do lado direito Na parte de cima aqui a gente Só tem o microfoninho Que tá aqui Só o microfoninho Nessa parte Na lateral esquerda Nós temos Alguns detalhes Que é Cadê Volume mais e menos Volume mais e menos E Gavetinha de operadora Que eu vou abrir pra vocês Verem Na parte de baixo Nós temos Falante Falante aqui Conector USB tipo C Microfone E o P2 hein Característica da Realme aí Tem no 7 7 Pro E no 7 5G O P2 está presente A traseira Eu já mostrei pra vocês A parte da frente Tá aqui pra um primeiro Pra uma primeira Configuração Com o furinho da câmera Aqui ó No lado esquerdo Do aparelho O furinho da câmera Que eu vou falar agora Das especificações de câmera Vamos então conhecer Vamos conhecer o conjunto De câmeras traseiro Aqui do Realme 7 5G Como comentei No começo do vídeo O sensor principal A câmera principal Aqui é de 48 megapixels Ao contrário do Realme 7 Que esse Tem 64 megapixels Esse tem 48 Com inteligência artificial E A abertura do Diafragma ali De 1.8 Pra entrada de luz Tá A gente tem uma segunda câmera Que é uma ultra wide Né Uma grande angular De 8 megapixels E diafragma De 2.3 E aí você tem Uma macro De 2 megapixels Uma macro bem simples De 2 megapixels Com Diafragma de 2.4 E um sensor de profundidade De 2 megapixels também Com Diafragma de 2.4 A câmera dianteira É uma câmera de O que que tá escrevendo aqui? Network Sino Latin America Detector Tudo bem Tudo bem Que coisa é isso Então tá bom A câmera dianteira É uma câmera de 16 megapixels Com Abertura de 2.1 Que fica aqui nesse Buraquinho do lado Esquerdo do telefone E já que estamos com a tela Ligada aqui Eu vou dar um Cancel Aqui Pra gente falar um pouquinho Dessa tela Ela que tá ligada E ela é superior A tela do Realme 7 O Realme 7 Aquele cara ali ó Ele tem Uma tela de 90 Hz Enquanto que Essa tela aqui O Realme 7 5G Ele tem uma tela De 120 Hz Suporta até 120 Hz Uma tela de 6.5 polegadas Mesmo tamanho da outra E também a mesma resolução Full HD Plus Então um pouquinho mais aí De Full HD 1080 por 2400 Na proporção de 20 por 9 Tá? Então Bom Essa tela aí Falei aqui do conjunto de câmeras O diferencial também desse aparelho É um processador MediaTek Dimensity 800U Que já suporta 5G já vem Com suporte ao 5G É claro E só para os críticos De plantão aí A MediaTek Recentemente Tá? Semana passada Passou a Qualcomm Como o maior fabricante De chips Pra smartphone do mundo Então Passou Pô Fica falando aí Não tô aqui falando Que é melhor Que é pior Só tô falando que Os caras estão no mercado aí E esse é superior Ao Helio Que tá presente No Realme 7 Então Lá também é otimizado Pra game Então tem o Gzinho Mas o 800U Dimensity É superior E já suporta O 5G Outro diferencial também É que esse cara aqui Ele tem a opção De 128GB De 6 ou 8GB De memória RAM Tá? O 7 só tinha de 64GB E de 128GB Esse aqui Só tem a versão De 128GB 6 ou 8GB De RAM A versão brasileira Não fui formar Qual que é? Não sei Achei ótimo É 8 É porque eu sou meio burrão Apesar que esse aqui Não é a versão brasileira Mas esse aqui Esse daqui É 128GB De armazenamento Com 8GB de RAM Então provavelmente É o modelo A ser vendido Aqui no Brasil Globalmente Tem a versão De 6GB Também De RAM Por fim Um assunto Que muito me interessa Está debaixo do chassi E também a bateria A mesma bateria Do Realme 7 5.000 mAh Que eu acho Uma bateria super ok 30W de potência Então carga rápida De 30W Com carregador na caixa 30W está aqui E um diferencial dele Para o 7 Ele tem carga reversa Ele também pode carregar O teu smartphone Ou o teu dispositivo Que aceita carga Por indução eletromagnética Com padrão T Então esse suporta Carga reversa E agora eu quero Colocar aquela chavinha Para eu tirar E mostrar para vocês Aqui A gavetinha de operadora Aqui do negócio Alá Não consegue Moisés Cadê? Tô ruim de buraco Tum Belê Então aqui temos A gaveta Que é híbrida Como eu já comentei Você pode colocar O preto no preto Vai ser difícil Põe no papo Na papada Põe na papada A papada salva Tá no papo Tá no papo Aqui ó Tá lá ó Então gente Você consegue colocar Dois chips de operadora Ou um chip de operadora Com um cartãozinho De memória Para expandir O seu armazenamento Lembrando Falei no começo do vídeo Você pode usar Dois chips 5G Tá bom? E eu estou aqui No estúdio agora Não tem como testar Até porque é onde Nós estamos aqui no loop Não tem 5G Mas perto da casa de William Tem 5G Perto da casa de William Tem 5G E ele vai testar Ele vai colocar o chip aqui Vai atualizar o software Porque eles pediram Para atualizar Para a função Você viu que é que já Já apareceu aqui Estou identificando Atualizou Ele vai testar Vamos ver o teste Bom, vamos lá Estou aqui na zona sul De São Paulo Na região da Chacra Santo Antônio Onde temos Olha só Sinal 5G No talo Barrinhos de sinal Estão no máximo Aqui E vamos fazer um teste Desse 5G Usando o speed test Então Dá um iniciar aqui E vamos ver Como é que vai ficar Esse resultado Lembrando que eu estou Usando aqui A operadora Claro Então nessa região A gente já tem aí A implementação Do 5G E vamos dar uma olhadinha Nos resultados Latência 18 milissegundos Velocidade de download Acima de 50 mega Batendo aí 60 Mais ou menos Acho que vai fechar Em 60 aqui o teste E depois vamos dar Uma olhadinha No upload Fechou em 61 mega E o upload Metade disso É menos da metade agora Acho que vai fechar Em 20 a 30 mega Opa Subiu 33 34 34 mega Então está aí os resultados 18 milissegundos De latência 61 mega de download 34 mega De upload Eu fiz algumas vezes O teste aqui Costuma variar Mas está ficando Nessa média Nesse horário aqui Que é uma hora da tarde Vocês viram aí Não é pouca velocidade Mas você pode estar se perguntando Espera aí Isso aí é o 5G Gente Só para deixar claro Uma coisa Este aparelho Ele está É apto a funcionar Com o 5G Que temos hoje no Brasil Que é o DSS E também com o Sub6 Que é o que vai ter O leilão das operadoras E aí sim Teremos um 5G Digamos Normal O que é o 5G Que nós temos hoje Vocês acabaram de ver O teste aí É uma agregação De portadoras Resumindo Quando você tem o 4G E o 4G Plus Ou 4.5G Dependendo da operadora É quando você tem Quando você tem o 4G Normal É sei lá Conectou numa banda A banda 3 A banda 7 A banda 28 Está te fornecendo Aquele 4G Que você está acostumado Mas eles inventaram Essa história Do 4.5G Porque é uma agregação De portadores Uma torre Tem a banda 3 A banda 7 E a banda 28 As três frequências Dão uma turbinada Aí você tem o 4.5G 4G Plus Você tem aquele 30 20 MB Ali de velocidade Que beleza né O que seria o 5G DSS É mais uma frequência Só que essa Na frequência do 5G Então você tem Três por exemplo Sinais aqui de 4G E mais uma frequência Do 5G Por isso que chama 5G DSS Mas não é o O 5G 5G É apenas uma agregação De portadoras É uma turbinada É um 4G Plus Turbinado É um 4G Plus Plus Entendeu Que fique claro Vai funcionar depois Tá É isso Muito bem senhoras e senhores Com o Realme 7 5G Devidamente configurado Na tela inicial Eu encerro esse vídeo Já falei o preço No começo do vídeo Se ficou com dúvida Volta no começo Que eu já falei o preço Configuração está passada Quase tudo Ele é melhor do que o 7 Com apenas Uma diferença Inferior só na câmera Principal Na parte traseira E é isso O que você achou do vídeo Comente aqui embaixo A sua opinião Você acha que vale a pena Comprar um smartphone 5G Por esse valor Você está interessado Em comprar um 5G Ou você vai esperar Vai esperar ter Já o leilão Qual que é a sua opinião Quero saber a sua opinião Deixa aqui embaixo Deixa o like É importante pra gente O like Dar aquela fortalecida No canal Compartilha esse vídeo Com aquela pessoa Que você sabe Que estava afim De comprar um smartphone 5G Mas estava esperando a hora Quem sabe agora Com esse preço aí Vamos ver E já sabe A gente tem muitos outros vídeos Aqui no canal Se você for inscrito Clique no sininho Pra ser notificado Se não for inscrito Inscreva-se agora mesmo E a gente se vê nos próximos Seus Maracabados Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau